Música Nasci campeiro, calopiando a alma chucra Ração caúcha, frecocada pelo campo Quando se fala em quatro patas de cavalo Com voz de galo vem de brancos, pirilampos Em cada rédea, cada cisma, em cada aurora Um par de espor é a geografia das paletas De trás no peito, toda a história do Rio Grande Sabe que o sangue vem garopando as rosetas E lá vou eu, e lá vou eu Pelo Brasil, desço da Norte E lá vou eu, e lá vou eu Tirando meu chapéu pra Deus E lá vamos nós todos tirando nosso chapéu pra Deus Trago a chucreza do balcão e da peonada Enfumaçada de causos e tironaços Sorvendo o amargo do pete verde da essência E a querência faz rodar em cana de braço Em cada casco, cada crila e cada pialo Tem um regalo que identifica o gaúcho E marca a vida, orgulhando os de ananho Toma o rebanho sem nunca queimar carvucho E lá vou eu, e lá vou eu Pelo Brasil, desço da Norte E lá vou eu, e lá vou eu Tirando meu chapéu pra Deus E lá vou eu, e lá vou eu E agora eu quero ouvir vocês cantando o poço Quando a arte é assim, esse refrão E lá vou eu E lá vou eu, quero ouvir E lá vou eu Pelo Brasil, desço da Norte E lá vou eu E lá vou eu, e lá vou eu Tirando meu chapéu pra Deus E lá vou eu, e lá vou eu 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 E lá vou eu, e lá vou eu, e lá vou eu Obrigado.